E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui que fala o Isaac, trazendo aqui mais um videozinho no canal de Diabo 3, pessoal, temporada 28, mas não vamos estar falando de temporada alguma, e sim do traje ancestral conjunto de Taurasha, beleza? Então, desde já, eu vou já estar lendo aqui a arma que eu estou utilizando nas duas mãos, e assim eu vou seguindo consecutivamente. Pressionando o Toshipei, ele já começa aqui com o Grão de Vizir, tá? Reduz o custo de poder arcano do Meteoro em 50% e aumenta o dano causado por ele em 347%. Estou utilizando aqui o traje ancestral de Taurasha, que eu vou estar lendo ali de princípio já o conjunto 2. 2. Causar dano arcano, gélido, ígneo ou elétrico a inimigos concede imunidade ao elemento e faz cair do céu um meteoro com o mesmo tipo de dano. Isso só ocorre se o arcanista tem meteoro na barra de ações. Nenhum tipo de meteoro pode ocorrer duas vezes seguidas. Top. Conjunto 4. Ataques arcanos, gélidos, ígneos e elétricos aumentam todas as suas resistências em 100% por 8 segundinhos. Atacar com meteoro reduz a recarga do teleporte em 1 segundo. Conjunto 6. Ataques aumentam seu dano em 2000% por 8 segundos. Ataques arcanos, gélidos, ígneos e elétricos adicionam uma aplicação cada. Ao acumular 4 aplicações, cada ataque elemental diferente estende a duração em 2 segundos até no máximo de 8 segundinhos. Entenderam? Belezinha? Estou utilizando aqui o poder de áudio, que é a ombreira, e na braçadeira também estou utilizando aqui uma peça de áudio. Esses dois itens a gente pode estar construindo aqui no ferreiro, fabricando no caso, né? Construindo não, fabricação. O que que ele faz, galera? Conjunto 2, que é o único que ele tem, reduz o dano recebido em 15%. Aumenta o dano causado em 30%. Peço desculpas, também tem ali o conjunto 3. Menos 30% de dano dos ataques de monstros elites e mais 30% de dano a inimigos de elite. Grupos de elite são aqueles grupos amareladinhos, azuladinhos, que eu vivo falando aí em lives aqui no canal. Retornando aqui para o Toast Pad. Bom, vamos lá estar lendo aqui então as gemas que eu estou utilizando. Estou utilizando aqui a Pedra da Vingança de Zay, que a minha já se encontra ali no nível 50, que diz na descrição. O dano causado por você aumenta em 8% para cada 10 metros entre você e o inimigo atingido. Aumenta o máximo de 40% a 50 metros. Ao atacar, tem 20% de chance de atordoar o inimigo por um segundo. Vamos estar lendo aqui a próxima, que é Flagelo dos Poderosos. A minha também se encontra no nível 50. Você ganha uma Áurea que reduz em 30% a velocidade de movimento dos inimigos num raio de 15 metros. Aumenta em 30% o dano contra inimigos sobre efeitos que dificultam o controle. Depois de 5 acertos não críticos consecutivos, sua chance de obter acertos críticos aumenta em 100% por 3 segundinhos. Top! Vamos estar lendo aqui a próxima, que é Flagelo dos Poderosos. Que a minha se encontra no nível 41, dano aumentado em 20% por 71 segundos após derrotar um grupo de elite. Seus ataques causam 15% de dano a mais contra elites. E você recebe 15% de dano a menos deles. Você recebe 62% a menos de dano por 5 segundos, quando sua armadura tempestuosa eletrocuta um inimigo a mais de 15 metros de distância. Beleza, pessoal? Bora estar lendo ali as habilidades que eu estou utilizando aqui em todo personagem para complementar esse fantástico traje ancestral que é o Tarasha. Estou utilizando aqui no botão X a arma mágica. Imbui sua arma com energia mágica, aumentando sua eficácia. Com a runa Deflexão, você recebe um escudo protetor ao atacar. Estou utilizando ali no botão R2 Teleporte. Teleporta instantaneamente para outro lugar. Com a runa Passagem Segura. Recebe menos dano depois de se teleportar. Estou utilizando ali no botão quadrado Meteoro. Libera um meteoro enorme que calcina os inimigos atingidos pelo impacto. Com a runa Cometa. Evoca um cometa que congela inimigos na área do impacto. O ponto de impacto fica coberto de uma névoa fria que causa danos e gela seus inimigos. Estou utilizando ali no botão Triângulo. Familiar. Evoca um familiar místico. Seu familiar é imune a dano e o ajudará em combate. Com a runa Fagulha. Evoca um familiar de fogo que aumenta o dano dos seus ataques. Estou utilizando ali no botão Bolinha. Armadura Tempestuosa. Cerca-o com uma tempestade mágica que eletrocuta os inimigos. Com a runa Poder da Tempestade. Reduz o custo do poder arcano de todas as habilidades. Enquanto a armadura Tempestuosa está ativa. No botão R1 eu estou utilizando o Buraco Negro. Que evoca um buraco negro que atrai os inimigos e causa dano. Gente, é muito dano mesmo. Com a runa Rouba Feitiços. Os inimigos atingidos pelo Buraco Negro causam dano reduzido. Cada inimigo atingido pelo Buraco Negro concede a você um aumento de dano. Nas passivas. Na passiva 1. Estou utilizando ali Sede de Poder. Você causa 30% de dano adicional aos inimigos a mais de 30 metros. Estou utilizando ali na passiva número 2. Vontade inabalável. Permanecer imóvel por 1,5 segundos aumenta os seguintes atributos. Armadura aumenta ali em 20%. Todas as resistências aumentam ali em 20%. E o dano aumenta em 10%. Estou utilizando ali na passiva número 3. Proteção galvanizada. Difícil nomezinho. Poder gera mais poder. Olha só. A energia excedente de um feitiço que absorvida por outro. E assim o efeito se sustenta. Exceto da palestra do Grão Mestre. De Galvar, não sei o que. Sobre efeitos de cinegéticos em esferas arcanas exóticas. Estou utilizando aqui na passiva número 4. Exposição elemental. Causar dano arcano, gélido, ígneo ou elétrico. Faz com que os inimigos recebam 5% a mais de dano de todas as fontes por 5 segundinhos. Cada tipo de dano cria uma aplicação. Podendo acumular até 4 vezes. O dano elemental da sua arma contribui para cada exposição elemental. Pessoal, acho que eu li ali tudo. Inclusive ali a importância das geminhas. Essas geminhas lendárias. Então agora, nada mais justo que eu estar aqui mostrando a Vera. Numa fendinha maior de nível 80. Não tem finalidade se eu vier aí a falecer. Não pretendo estar sobrevivendo aqui em todas. Falecimentos são super normais. Não existe build imortal. Então é isso. Partiu. Fenda maior. Nível 80. Vou tentar, areque. Desde já eu já ativo aqui a minha familiar. E é isso aí. Cada vez que eu acerta um inimigo com dano. O meu teleporte vai carregando super rápido. A cada inimigo atingido. O meu teleporte vai carregando. Olha isso. Ele vai carregando rapidamente. Olha só que demais. Estão vendo só? Olha isso. Já carregou. Já me possibilitando de ir para outro lugar. Olha só. E já carregou de novo. Caso eu não acerte um inimigo. O teleporte vai carregando de uma forma normal. Tudo bem? A cada inimigo atingido. O teleporte carrega mais rápido. Então, detone todo mundo pela frente. Para estar sempre disponível, no caso ali, o teleporte para a gente poder dar fuga em grupos de quantia de inimigos. O que acontece? Eu não sou build aqui de tanque. A gente deve estar atacando de longe. Porém, com o teleporte ativo, me possibilita eu estar fugindo aqui mais rápido dos ataques inimigos. Deixa eu estar aqui pegando essas bolotinhas roxas para poder complementar aqui a minha tenda maior. E é isso daí. Não tem muito segredo quando se trata aqui de dar pancada nos inimigos de uma forma frenética. É assim que eu jogo. Cada um joga da forma que quer. Então, se está dando certo para mim, acredito que possa dar certo para todo mundo. Até porque eu não sou nenhum expert em Diablo 3. E pior que não sou mesmo. Jogo da forma que dá. Mais um grupinho de Elite aqui na frente. E vai ser derrotado facilmente. Olha só que build incrível. Gente, eu falo e vivo repetindo. Não existe build imortal. Não existe. Existe aquela build ali que vai te alegrar. Que vai te felicitar em uma partida de gameplay. Quero dizer. Está me fazendo feliz? Poxa, beleza. Tem que ser o Nemesis. Nemesis sempre aparece para poder estragar a minha alegria. É um estraga prazer. Fazer o quê? É desse jeito. Ao falecer uma única vez nas tendas maiores. Impossibilita, né? Da gente estar upando a geminha ancestral. No final, com aquela presença fantasmagórica. Acredito que deva ser a irmã ou prima de Orek. Quatro vezes. E aí a gente vai estar upando apenas três vezes. Não falecendo, ela possibilita estar upando essas geminhas aí quatro vezes. Oh, que maravilha. Habilidade de choque. Alguém me segure. Realmente é a habilidade que eu mais gosto aqui do Diabo 3. Por quê? Porque ela aumenta o dano causado por mim de uma forma padrão. e incrementa ainda mais o dano causado por ela. Realmente é uma bela habilidade. Como é disponível nesses pilares. Lembrando, cada inimigo derrotado aumenta ali a velocidade de carregamento do teleporte. Então, tem inimigozinho na frente? Não os ignora, gente. Não ignora. Procura estar derrotando todo mundo. Pro teleporte já, né? Abrir ali a opção. Descarregada. Pra poder, a gente estar utilizando de uma forma extremamente sábia. Urushi. Urushi é o nome da NPC. Bom, ok, Urushi. Todo mundo sabe que seu nome é Urushi. E o que você faz? Bolinha, bolinha, bolinha. Que o que me interessa aqui é estar upando a minha geminha mais fraca. Flagelo dos poderosos. Como eu disse, eu faleci. Eu tenho condições de upar apenas três vezes. Não falecendo, a gente tem condições de estar upando quatro vezes. Belezinha. Voltando pra cidade. Pessoal, o videozinho é basicamente esse aqui. É um curtinho, né? Por que não? Faço vídeos compridos quando se trata de live. Vamos falar com o Areque? Muito bem, campeão. Valeu, Areque. Meu conhecimento aumentou. Beleza. Galera, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais aí a todos que apoiam os videozinhos aqui do canal. Então, se gostou do conteúdo e ainda não foi inscrito, se inscreva no canal e também ative aí o sininho de notificação pra estar recebendo aí todos os vídeos e não perder nenhum. Gratidão àqueles que já lançaram uma voadora no like da força. Tá compartilhando aí em seus favoritos, nas suas redes sociais, salvando nos favoritos e blá blá blá. Show demais. Galera, ó, um beijo aqui no peito. Gratidão. Falou! Galera, ó, um beijo aqui no peito 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 aqui